Então pode vir pra cá, vem pra balançar, só não pode parar Chama todas suas amigas que na brisa ela vai ficar Bota o bumbum pra balançar 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 Então pode vir pra cá, vem pra balançar, só não pode parar Chama todas suas amigas, que na brisa ela vai ficar Bota o bumbum pra balançar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto